Ora bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez não é uma tourada, mas sim a estatística das touradas de 2024. Aqui, quem haveria de ser, Donato Parreira, que nos vai informar a estatística toda, quantas touradas houve, enfim, várias coisas que ele viu ao longo da época. Desta vez fui eu contemplado, o Donato gosta de variar um pouco e no fim de cada ano ele gosta sempre de informar os aficionados desta estatística. Uma vez convido uma pessoa, outra vez convido a outra este ano como a mim, o que agradeço desde já o convite aqui à tua casa, nomeadamente também ao teu museu. Informo-nos já que no final do vídeo, um pouco mais para o final, vamos ver aqui algumas peças que o museu tem aqui, colecionadas ao longo do tempo aqui pelo Donato. e algumas delas com história, algumas histórias engraçadas que o Donato depois nos vai dizer agora mais para o fim. Pronto, eu vou ali para o outro lado da máquina, porque vai ser melhor, porque esta máquina às vezes prega-me umas partidas e de repente estamos aqui a falar para o boneco, de maneira que vou passar ali para o outro lado para iniciarmos então a nossa entrevista. Ora bem, vamos dar então início aqui à nossa estatística de 2024. O Donato, quantos eventos de Taurinja que houve este ano? Na presente época de 2024, houve 242 eventos licenciados, na Ilha Terceira. Ok. Foi um ano bom em termos de bravura? Eu considero um ano razoável. Não podemos cramar. Na minha parte, não posso cramar. Certo. E diz-me, qual foi o touro que mais te surpreendeu este ano? Relativamente ao ano anterior ou constantemente ao este ano? Este ano. Não tive grandes desprezas, sinceramente. Não consigo dizer um touro porque se tivesse que fazer uma aposta nele em Abril e ganhava a aposta em Outubro porque foi basicamente aquilo que o idealizei. Touro, touro novos, em termos de touro puros, não queres salientar algum que tenhas gostado? Sim. E vítores aí, puros aí que eu gostei muito. Nomeadamente o 57 da ganadaria de José Gomes que foi puro em São Bárquio do Moeu, o 412 do Humberto Filipe e o 421, o 212 do Alvim de Nafteiro, o 241 do Alvim de Porto Martins, o 252, o 279, mas temos já a falar dos de segunda corda, não é bem a primeira corda, mas há puros aí, principalmente com muita expectativa para a época que vai. Certo. E touro que vais rolar, dos corredos? Não estamos de dúvida nenhuma com o 117. Sem dúvida nenhuma. Claro que cada opinião é uma opinião. Há alguma corda especial a salientar? Sim, claramente, o carro da praia, excepcional, excepcional, excepcional. É a minha opinião e julgo que não é uma época consensual, ou seja, poderámos fazer várias entrevistas e já várias pessoas que andam ligadas à toromarquia e eu que na presente época vi 132 eventos taurentes, tenho uma opinião, se calhar outra pessoa tem outra opinião, mas a minha opinião, mesmo que seja um turno do meu partido, mas o 117, um turno de Maio até o final de Agosto foi o que ocorreu, foi um turno que veio sempre em ascensão, sempre a subir e finalizou uma corda extraordinária com o da praia. Sim, senhor. E a tora da mais completa? E sou suspeito para falar, mas há três toradas. E deu uma corrida no início de Maio, que era para ser um dia 2, foi um dia 3, claramente está no top 3 das melhores toradas do ano. Há uma corrida nas Cinco Ribeiras também do Humberto Filipe que gostei, a corrida de Porto Martins do Rui que potei, a própria corrida do Cabo da Praia também, do Albino é muito boa, há aí umas corridas aí muito interessantes. Gostarias de especificar por granadarias como é que foram as corridas este ano? A quanta ideia é? Portanto, distribuí de... Vou fazer aqui uma estatística, a granadaria disse que é o Rodrigues, 43 corridas e meia, em segundo lugar o Humberto Filipe, 37 e 3 toros, ou seja, 37 e 75, em terceiro lugar o Albino, 34 e meia, em quarto lugar o Eliseu Gomes, 18 corridas, em quinto lugar o Manoel João, 17 corridas, depois o Reco Poteiro, 16, a seguida João Gaspar, 15 e 75, depois o Francisco Pereira, 15 e 75, filho de Humberto Filipe, 14 e 75, Antônio Lúcio, 8 e meia, Gil Rocha, 6 e 25, José Mendes, 4 e meia, Bruno Rocha, 3 e 25, Antônio José Fernando, 2 e 75, Francisco Souza, 1 e 75, Dédel, 1, e José Fernando Silva, 1. Se formos olhar as freguesias, não dizendo todas, mas destacar aqui as primeiras 7 ou 8, temos Santa Cruz com 27, Ribeirinha com 17, São Sebastião com 14, Lás com 13, São Marcos do Meio com 13, São Mateus com 12, Porto Zéu com 12, e Conceição com 10. Depois os baixos de tudo com uma décima. Sim, senhor. E pronto, em termos de estatística, estamos falados por este ano, não é? Ou muito a pena em ninguém. Sem acrescentar mais nada. Podemos dizer que aqui as trovas tradicionais superam as não tradicionais. Exatamente. É também um dado relevante. Claro. Sendo também um ponto de assinalar que ao longo da ilha, a ilha é composta por 30 freguesias, houve festas na ilha íntegra. E eu não tenho o dado do ano passado, posso ver ali, mas claramente superámos em se calhar 20 ou 25 corridas há mais do que a época passada, que é muita coisa. Ok. Bom, isto por aqui está. Agora, posto isto, eu acho que os aficionados vão gostar de saber um pouco mais de ti. E que tal? Ah, eu estou pronto. Então, põe a estatística de parte e vamos então saber qualquer coisa sobre ti. Certo. Não sei se alguém já te fez muita vista neste sentido. Não. E sobre aqui o teu museu e as peças que tens aqui. Podemos começar por saber como é que te envolveste tão intensamente na Festa Brava? Ah, agora, isto é uma boa questão. Ah, isto, acho que esse gosto vem do meu pai, do meu pai aos touros. Estava um 3D aqui a somar, aqui, como eu disse há bocadinho, e faço marcações touradas desde 2004, mas recordo-me deventores em 98. Eu dou razão na Casa da Ribeira, o calçado, debaixo de chuva, em 98, tem vagas memórias, vários lapsos de memória. Isso vem desde a tua infância. Vem desde a minha infância, como é para a Ia, só às de Balvinho, eu só me recordo desde o Balvinho na infância. Lindo, em Casa da Ribeira, recordo-me perfeitamente o 342 Abril, e o calçado fechou, até pegou no Cabral na Ribeira, um dia de chuva, recordo-me, em 99 também há algumas corridas e depois, a partir de 2004 e até hoje, já vai em mais que dois mil eventos tourinos. Temos a falar em mais que dois mil eventos tourinos que têm resistentes, mais precisamente, dois mil, 252 eventos tourinos resistentes. é muita coisa e claramente que não é para bater recortes, é mesmo paixão e acho que isto vem mesmo do boiro, como a gente gostou de dizer, e agora não é fácil e nem consigo ver sem isso. Eu ia-te fazer a pergunta porquê a ganaderia Albino, mas já disseste que começaste a ver todos com eles. Foi a ganaderia que te chamou mais a atenção na altura, não é? Não, e é, sim, claramente, obviamente, aquela geração dourada ali, sempre, sempre na minha vida toda, ainda vi o 342, ainda vi o 324, lembro perfeitamente o 342 em São Brajo ao pé da igreja, lembro perfeitamente o 324 em São Bento, o 324 à noite no Porto Judeu, não me lembro do 314, não me lembro do 350, não me lembro do 329, mas na casa do Albino jogo eu, que já passámos duas vezes os mesmos números e ainda hoje falo nesses tempos. Há uma razão aqui, há uma razão. Exato. Ok, tu disseste que eu podia fazer perguntas difíceis, eu vou-te fazer uma pergunta difícil. Há vontade. Tu quando eras mais pequenino, eu lembro perfeitamente que havia-te nos touros, tu ficavas muito zangado quando alguém se metia contigo e dizia que o touro não prestava ou que a tourada não tinha sido boa. Era difícil controlares os 3 impulsos. Muito difícil. Tu eras muito impulsivo. E ainda assim. E ainda é. Só que naquela altura tinha 5, 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos e agora já tem 32. Consegues controlar mais um bocadinho agora. mas aquela impossibilidade, o impulso está sempre cá dentro e este ano que há na praia é funtório. Pus aquela corda monstruosa do 117 e foi, eu acho que, entre aspas, só se ir fora de mim, duas vezes na tourada à corda. Foi o 117 do canal da praia e o 280 na feteira. Mas é muito complicado quando eu vejo um touro realmente com as medidas e consegui-me controlar. Antigamente ia dar a cavaca e as pessoas diziam que o albino ganhava que preste. E claro que o ia atrás. O ia atrás. Hoje em dia as pessoas podem dizer que não me afeta. Eu tenho a minha opinião. As pessoas têm a sua opinião. E enquanto a gente vivemos em democracia e com respeito em ambas as partes, para mim está tudo bom. Diz-me uma coisa. Qual é a característica que mais aprecias no tour da corda? Aquela pessoa tem a sua maneira de ver tour. Eu tenho a minha. Eu gosto muito de um touro com um barco de sábado guarda-sol e lá, teis lá. Eu sempre disse que o meu touro era o 280. Eu gosto daquele tipo de touro que investem e fiquem ali. Também faltava ali algum bocadinho na mente. Ok, admite. Mas eu gosto de um touro daqueles que abre-se o guarda-sol e o touro vejo e pá, teis lá. Vire e havia um touro aí que era o 266 e lembro perfeitamente do 266 um touro de cada um no arco de São Bento. as gregelas que eram o pé da coisa da galinha de franco que o touro se apelou lá fora despratado por um guache amarrariam o touro ao pau à luz do império ao império e depois o touro ficou ali 10 minutos ou mais e quando o touro sentisse a solta o touro ficou completamente parado o Paulinho abriu o guarda-sol e o touro foi com uma felicidade diabólica foi tomar longe e veio outra vez para cá é cá com o sol mas um touro investido dessa maneira. Não és muito fã de touro da parede por exemplo? Não sou muito fã eu gosto de ver mas se me descem a escolher entre o touro de caminho e o touro da parede eu prefiro um touro que sabe investir. Ok. É porque eu sou apologista de que se fôs para o caminho mais fácil nunca vais longe e é muito mais fácil fazer um touro mau criá do que fazer um touro bravo e um touro bravo em meio do caminho é um touro que se mete a cabeça não é um touro bravo é um touro de corda eu até vou mais longe a bravura é excessiva para a corda chegamos a esse ponto já a dizer essa conversa porque o que é que se perde uma corda? Aperte-se um touro que mete a cabeça mete-se um touro que mete os peitos mete-se um touro que canta para a frente às vezes que não veja as pessoas mas que faz a revolução e agora em dia nos tempos de hoje estás a ver um touro que as pessoas já estão mais aproximadas ao touro e o touro tem vestido mas está a ficar no capinha eu gosto muito disso não sei se muita gente pode concordar pode concordar mas é como eu disse é viver democracia e pago os mesmos impostos sem direito à minha opinião Exatamente Ok e a característica que é que mais aprecias no capinha? Eu gosto eu gosto de um capinha que seja audaz eu não gosto de um capinha que diga a senhora está o 266 o 233 aí vão para a taxa e depois vão chamar os outros todos porque sabe que estes são prevelos pronto já te seste tudo e gosto de um capinha que chega aos teus não se olha para as galhas eu vou via estou aqui Ok características do pastor não o pastor defende o animal defende o animal que se o touro não for para o caminho mete-o nas paredes se não for nas paredes mete-o para o caminho e defenda sempre o animal porque eu acho que algum pastor que está a grão a casa quer sempre o melhor para a sua ganaderia quer sempre o melhor possível mas já sabe que a gente temos fora temos outra visão que anda lá dentro e por isso tens noção das funções dos pastores do meio de acordo por exemplo há muitas pessoas que não sabem isso mas cada pastor tem a sua função tem o da frente tem o segundo claro que os da frente tem mais trabalho mas os de trás também não merecem o mesmo respeito porque há o ETA que ele sacou o maior quando é a pancada apontou-me na palestra ruísca e também merecem o mesmo respeito do que os da frente Claro o que é que mais te irrita quando estás a ver uma motorada? Vou no turmante é a pior coisa que pode-me acontecer por acaso não estava a pensar nisso é a pior coisa que pode-me acontecer porque eu vou para uma motorada e que gosto da cantora e que eu estou naquela vinha na que a investir é o que mais te irrita irrita-me e venho para casa principalmente quando eu estou na casa do Albino que é a casa que eu gosto e venho para casa profundamente chateado venho para casa profundamente chateado com o que se passou ali porque igual para onde a ver agora ver aqui o que me vive não há Ok eu por acaso estava a pensar nisso noutros termos em termos de por exemplo quando o copinho está a chamar e achas que não devia chamar naquele momento quando uma pessoa chama da parede e achas que naquele momento não devia ser está a passar aí agora um absurdo algumas coisas que temos aqui um exemplo aqui na serra aqui da rameirinha aqui este ano correu-se aqui um motor muito bom puro 221 o motor investi no guarda-sol ali perto da cidade e as pessoas nos palanques já terão o turno do guarda-sol e já dei várias entrevistas já debati este assunto por tudo o que é canto e as pessoas têm que perceber o seguinte até pode ser pergoso para o copinho claro que sim por especial um motor que é puro o que ele fizer na primeira corda pode melhorar mas abatar por isso é que ele gosta de sempre os teus puro de bobinho eu vou sempre os teus puro de bobinho porque o touro pode ser bom pode não ser bom mas a essência dele no futuro é a primeira corda ela vai sempre ter aspectos daquela primeira corda se um touro não quiser a mão na cabeça da primeira corda diferencialmente vai querer achas que se estragarem o touro da primeira corda com os pormenores pode haver influência no futuro desse touro pode ter voo pode ter voo estou agora a pensar em algumas alterações ao regulamento autorado à corda nomeadamente a riais mais curtos regalas mais arjadas enfim tens alguma ideia queiras expor sobre esse assunto costumo dizer que quando se mexe muito nas coisas as coisas não funcionam e se comecem a mexer se comecem a mexer já deviam ter mexido há mais tempo olha a gente acaba a mexer época nas lojas o arraial das lojas a gente sabe como o arraial das lojas o comprimento que aquilo tem os turos fazer no arraial as pessoas dizem assim o meu potente está mais fresco não é bem assim a gente pode se mudar os touros passem para as 7 horas e ainda se faz intervalo porque é que eu que sou uma pessoa que tem a minha vida profissional empresário agrícola porque é que eu tenho que andar a correr em setembro o youtube para fazer intervalo não se fazia intervalo e os turos começaram mais tarde e como há mais pessoas agora querem pôr gaiolas mais arrejadas querem pôr a diminuição da raiaz isto é perder tradução é perder nossa identidade ainda sou muito apologista ainda sou muito apologista de mexer muito nisto era uma pergunta que eu tinha a fazer por acaso a gente vai ao Juncoala a gente vai ao Juncoala até dos raiaz que eu gosto de ir mas vou passar a evitar sinceramente porque aquilo é assim em gaiolas o turro vai para um lado sai de um lado e de outro lado e a gente quem está no caminho tem que ir atrás acho que as cinco gaiolas irá tirar o brilho claro claramente a gente os aficionados temos uma essência e o nosso essência é a tradução e se a gente for mexer na tradução já não é o nosso essência faria mais sentido encrotar os raiaz quando o rei estão expuros pronto faria mas toda a vida tenho ali os registros todos expuros desde 2004 para cá e toda a vida houve incidentes mesmo que se cortou a água real vai continuar a ver incidentes da mesma maneira basta um touro sair vão apagar-me na parede para de um quarto e fica ali eu acho que tem para acontecer tem que acontecer eu acho que os aficionados a ver dizer que dão tiros nos pés porque é passa para os touros é acontece uma desgraça é telemóveis e depois a gente vai dizer uma coisa as mandem a pessoa para outro lado e depois eu acho que a maior em vez de mexer no regulamento se cada pessoa batesse no peito e tomasse-se consciência de ser exatos então é tudo porquê seria muito melhor qual é a emoção mais forte que já tiveste numa torada sem dúvida nenhuma no 280 na feteira nunca mais me esqueço nunca mais me esqueço daquela corda e vi o 112 em Santo Amar desparatado vi grandes touros do albino mas corda como aquela do 280 na feteira eu não me recordo aqui uma coisa estrondosa eu quando te fazeste esta pergunta não estava a pensar em termos de touro estava a pensar em ti e eu parecia-me que ias dizer que a emoção mais forte foi quando chamaste com o Fábio Magalhães pela primeira vez ok se tu vais à pergunta desse lado ele vai à pergunta para a essência para o touro claro que no dia 1 de agosto de 2018 nas fontinhas e por acaso isso veio de prazo que eu falei com o Fábio eu vi um touro em São Pedro 391 este touro é nobre é nobre nobre e se calhar eu não posso mas isso é uma base esquecedíssima e já fiquei hoje na regra de um dia de agosto e vinha das vacas e vinha a chegar a casa e ele ligou para mim olha lá estás preparado hoje até dia depois é o meu dia então o que é que se fala ó muro não fizeste que irias dar um passo ao 391 disse então é hoje pá um dia de sol eu vou para a rua treinar de guarda-sol aqui aqui na minha rua aqui treinar de guarda-sol é pá cheio o arraial cheio de medo e gosto de todos mas tem medo que me pedem e claro dei dois pedaços dois pedaços aqui são considerados de paz mas chamei e foi uma emoção muito grande e é um momento que está entre a necessidade em mim e vai ficar para sempre este ano também Porto Martins dei dois pedaços ou 241 é coisas que gosto nascei nascei chamar tem medo tem mas tem uma coisa muito grande para mim é superior ao medo e eu não saber que é a paixão que tem para os teus Ok a tua maior desilusão no motorado por exemplo é com as pessoas que não correm bem sinceramente não te lembras assim de um quase específico sinceramente com as pessoas que não correm bem e vai-me coar e vai-me mesmo chatear e o futuro a gente esperava muito aquela corrida do Pico do Urso um corrido do Pico do Urso que eu veia acho que vem há dois anos ou há três anos que tem o 75 o 80 o 51 o 88 e estava com uma expectativa enorme naquela corrida e as carudas não correram bem e pronto é um exemplo mas isto faz parte pois há alegarias que fazem esquecer as tristeiras já passaste alguns sustos já passaste alguns sustos já fui pegado já fui pegado para o motor do Alvino em Lisboa para o motor do Lumberto aqui o 88 se bem me lembro o 88 na boa hora na boa hora ok e o 150 em 2009 no Underwalk e fui de propósito de um corrido do Alvino lá fora e tudo por no continente no continente sim sim no continente ok o que é que tu tens medo na tua vida não estou a falar agora de tours eu tenho medo de nascer o dia de maio ok resposta na ponta do rio eu tenho medo de nascer o dia de maio é quando acabam os toques eu vinha no dia 15 de outubro acabam os toques e disse assim olha foi o Porto de Doio acabámos a tourada e quantos daqui para o ano não vão ter o gosto vão ter o Acó e pensei nisso com o tecido arraial para fora e pensaste bem e agora e só peço que chegue com o vídeo e saúdo o dia de maio para a gente ir para as fontes vamos fazer por isso não é? é cá então por mim era já ouves diz-me uma coisa o que é que fazes nos teus tempos livres sem ser a tourada olha passo muito tempo aqui na escritória sinceramente quando ao espanhol de touros vai-se ao mate não sou pessoa de sair à noite gosto-me de ir joar uma relinha aos sábados passo muito tempo mesmo aqui a ver mesmo a ver coisas passadas a refletir e a pensar em maneiras de melhorar o que é que se pode fazer na festa de aula a comida por exemplo eu já ouvi dizer que tu és muito chato para comer ah mas não donato rima com chato realmente não gosto muito das comidas gosto muito da base de carne sem nada picante não gostava de arroz mas já como arroz peixe não gosto muito de peixe é mais a base de carne sem grandes como é que se pode dizer sem grandes ingredientes carne de saudável cozinha de alho em pó e vamos a isso isso é para te manter saudável eu sempre me banho eu sempre me banho ok agora para finalizar aqui esta pequena entrevista diz-me só uma coisa tu és uma pessoa amada por uns odiada por outros tens mais amigos ou tens mais inimigos eu acho que tenho mais inimigos porquê? porque as minhas opiniões podem vamos isto 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 não é puxar a braça à minha sardinha ou não neste momento e fala para mim neste momento para a casa agrícola de Jalvino Fernandes tem um tour bom não basta ser bom tem que ser muito bom e este muito bom é muito posticial para as outras pessoas ou seja se há um choque nas outras pessoas claro que a minha opinião é contra até agora aquelas pessoas e um outro dia não vale apenas que o nome mas houve um direito de uma autorada e houve uma pessoa que foi de festejo e disse assim e a pessoa perguntou assim ó claro tem para ti ó me gosto muito da ganaderia de Humberto Felipe ah e gosto muito de todos menos de óbvio e disse assim mas qual é a gratidão que esta pessoa tem uma ganaderia que tem mais que cinquenta anos de casa agrícola que tem mais e que já dê tanta a festa brada qual é a gratidão que essas pessoas têm para essa ganaderia e que ainda hoje é a casa número 1 qual é custa a dizer é custa mas aquilo que me chateia profundamente é um cumpulou de pessoas que odeiam dos toros e que não sabem admitir as coisas que ele também tem problema em não admitir quando ele vejo um duro bom dos outros admitem abrem-se agora se as pessoas começam a ocultar coisas ou não só prejudiquem não é óbvio nem os outros prejudiquem a festa brada pois daqui a anos vão se arrepender exatamente bom prestes a finalizar aqui a nossa conversa diz-me então o que é que te preocupa mais no futuro da Torada à Cora por enquanto não me preocupa nada mas preocupa por cá lá é claro porque a gente é experiência própria a gente vai a Torada a uma terminada freguesia sabe quem é a comissão e a comissão não liga já aos toros a comissão está a ligar é para é para os DJs é tentar trabalhar para vir um contorno de fora atenção eu não sou nada contra isso mas eu sou muito a favor que as Toradas prevaleçam e nunca morram nesta ilha e acho que está a haver um grande deslejo porque há muita concorrência isto depois vai entrar num caminho que eu não sei se ainda para mais dias ou não mas mas não sei se daqui a 100 anos temos de ter os toros ou não porque da maneira que as o problema não é da maneira que estamos estão é da maneira que as veem tudo está exato mas enquanto informo o fim os tuos não acabam que não deixem acabar agora o rei ok bom posto isto vamos ver então aqui algumas peças do teu museu vamos a isso vamos a isso parabéns donato podemos começar por onde tu a que sabes não a gente pode começar e costumo dizer que isto é a parede de ouro essa parede eu considero que isto é a parede de ouro temos aqui aquele momento marcado na minha vida que foi o passo que dei nas fontinhas no agosto de 2018 ao touro número 391 isto nunca mais se esquece e depois aqui abaixo temos este ano o prémio de melhor touro no porto judeu o número 148 depois aqui a outra fravia que me marca foi uma tourada que eu dei este ano na 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 fonte da ribeirinha mais acima temos o o prémio de apresentação e de bravura na presidência ao guavo do touro número 41 aqui a outra fravia que os pastores e o guanadero na fonte da ribeirinha lá em cima o prémio de melhor touro na guava 412 aqui em baixo o prémio de melhor touro na guava o touro número 329 ali em cima na praça de touro da ida terceira uma corrida nas fechas da praia prémio de bravura e da apresentação anos de doutor número 428 e aqui o último momento que este ano deu um grande prazer também o 241 do hobby um dos bons pulos desta época no porto martins algumas cabeças que foste colecionando ao longo do tempo não é? já vem essa já vem do tempo mas pá essa ribeirinha já tem 48 anos isto é o 168 o pai do 264 que a gente vai ver foi a primeira cabeça que veio cá para casa e depois tem aqui algumas fotografias de alguns touros que marcam a canadaria do albino o 143 o 117 e depois aqui três touros antigos o 314 o 342 que ele é perfeitamente e vai ver o correio o 350 temos aqui um touro que mais uma cabeça que essa já é mais recente um touro que carlumbar 16 foi o touro por um do ímãs nas quatro ribeiras em 1999 e estava nessa correia depois aqui temos oito touros do albino o 306 que foi um excelente touro o 233 é o fenómeno é a Elisa é um touro que não marca uma década marca um século e viriga esse touro na marca uma década marca um século o 280 também e depois temos aqui um touro que só deu um acordo na terceira e foi à praça na meio da graciosa o 328 foi por um cabo da praia juntamente com o 314 o 324 e o 309 aqui temos aqui embaixo o 309 aqui temos oito da relíquia que ainda tem coragem ainda tem coragem o guarda-chuva comecei a dizer isto é o céu guarda-chuva do 391 nas fontinhas abri-lo lá não abri-lo mais estamos temos aqui uma cabeça bastante recente sim é esse touro o 216 era um touro que não tem grande história um touro que era muito bonito e pedia o ganadero para ficar com a cabeça foi corrido este ano na praça da graciosa em agosto ela está aqui há coisa de 15 dias mais ou menos o touro é muito bonito e pedi para ficar com a cabeça e fiquei com a cabeça e gostei muito do trabalho com o Francisco Parreira fez na cabeça número 216 e agora a história mais engraçada que temos aqui é precisamente sobre um dos dos touros que te marcou sim um dos touro que marcou o ganadero do Albino o 264 é uma cabeça que está aqui há temos ido hoje em 24 2024 está aqui há mais de 24 anos já acho que foi o 99 que veio para aqui é uma cabeça que o meu pai comprou na altura pesei contos o Antônio Henrique e neste momento não tem valor nenhum podem-me oferecer o dinheiro que oferecei claro daqui para fora mas é e com respeito ao 264 há uma história engraçada sobre este touro acho que sim depois de estar aqui na tua casa depois de estar aqui essa cabeça inicialmente estava no lugar do sítio onde estão o 216 só que entrecou agora as cabeças isto foi o seguinte tinha aqui o computador aqui e a internet avariou a internet avariou minha mãe ligou para a mel para a mel viu uma casa arranjada tinha aí um problema com moda então o senhor entrou aqui para a porta e disse homem tanto malão que vai nesse quarto aqui dentro disse é sua opinião não é minha opinião o homem fez o trabalho o homem claro que foi para baixo do computador para amanhã a internet quando o homem levanta-se deu com a cabeça aqui nesta zona e claro que o touro veio para cima dele e cai em cima do mesmo computador e pau rachou uma mesa de computador e disse isso que eu já vi os touro são tantos mansos que até mortos pegam nas pessoas e agora ainda é malão este homem ainda que atenderia aqui nesse quarto foi um disparate ok então mesmo morto ainda pega 264 meses de morte ainda bem ok e tens mais alguma coisa que queres salientar aqui no tom tenho aqui os registros todos desde 2004 essa foi a primeira capa que eu que eu que eu que tinha na altura ainda foi feita o computador temos aqui 2004 2004 eu marcava tudo aqui os touros todos vamos lá ver aqui a Elisa onde é que foi pura o número de cordas que deu em 2004 tem nove cordas os touros todos que corriam e as douradas todas que havia e marcava é neste momento posso garantir com a exatidão que sei todos os touros o número de cordas de todas as ganaderias que deram desde 2004 todos os touros que foram puros em 2004 para cá e sei exatamente o número de cordas que deram claro que há uma pessoa que marca a marca são as douradas que vem com o valente e pedi a informação do Aline e ela já me deu desde de 98 para cá está aqui é isto é basicamente isto aqui é um bocado de trabalho agora optei desde 2013 trouxe por comprar uma agenda porque eu pegava na agenda deste ano a gente estava na agenda e vai aqui ao dia por exemplo assim diz-me onde é aí Fernando 15 de Agosto 15 de Agosto vamos agora estava aqui no mês de Agosto estamos aqui no dia 15 de Agosto e no dia 15 de Agosto e fiz 79 corridas fui para a saga de Santiago e correu-se 3 touros nesse tipo o 43 partiu um guarda e não sei o 162 o 54 e o 237 curiosamente neste dia também houve touros no Lamarim da ganaderia de José Gomes eu marquei o número de touros que correram 43, 39, 45, 49 mas só está assinalado a bolinha na corrida e corrida portanto aqui mais para o fim do mês de Agosto é onde é que aperta mais em números corridas de touros no dia 27 de Agosto houve aqui vacas no Romilhinho está aqui o número das vacas no terreiro santo o número de tours do terreiro santo e fui para a saga de 10 aqui já fiz 91 a corrida e marquei o número de touros que estou junto de 10 e assim é todos os anos é todos os anos agora já há mais pessoas a fazer esse trabalho mas julgo que desde 2004 para cá um espólio digamos assim completo acho que poucas pessoas têm tem aqui também outra curiosidade tem aqui o dente no caminho de sanitério da praia do 525 do Alvin a partir de lá meteu os peitos num palanque e deixou isso aqui deixou-me falar pescola está aqui o aqui pois não é fácil é nada é uma relíquia para mim é uma relíquia pois várias várias revistas cds imagens de tours tudo um pouco passas aqui um bocadinho do teu tempo para organizar isto não é passo e gosto e agora nessa época do defenseman costumo dizer e vou muito aqui a gente vê coisas relembra coisas pronto e é assim está tudo aqui para algumas pessoas não tem valor nenhum para mim tem muito valor está aqui um trabalho de 24 anos já pronto vale o que vale pois é cabe-me ter as duas pancadas agora esta é a mim ok e é assim é assim é assim estou a ver aqui o tapete especial quem é que fez este tapete? a minha avó em 2006 ok a Elisa ainda era vida a Elisa morreu em 2012 acho foi eu em 2012 portanto estava no seu alvo digamos assim em 2006 muito bom Donato estou a ver aqui um candeeiro muito especial especial ou não foi uma ideia que tive como isto é um espaço que passa aqui muito tempo e está mesmo ligado aos touros e à casa agrícola pronto e tinha estes dois pares que vieram das montador de 300 e de 301 então eu decidi fazer esse engenhoca aqui e pronto saí isto dessa maneira ok foi a entrevista possível aqui ao nosso amigo Donato resta-me ainda fazer-te uma pergunta ou duas qual é o teu ídolo? António Ferreira sem dúvida nenhuma sois sois a casa agrícola ao ouvir no Fernando é o que é deve sair há quem goste há quem não goste mas a gente tem que pensar quando ele pôr naquela canadaria não era um homem entendedor de touros mas pegou naquilo comprou o campo investiu conforme as dificuldades que a casa tinha mas soube pegar naquilo que tinha e progredi fez o seu tipo de touro mas hoje e estou bastante convencido se não não mete as mãos à canadaria a canadaria já não existia e quem é da casa Aguilho Fernandes acho que deve ter orgulho na pessoa que está à frente da canadaria e e que levou aquilo como uma empresa igual daquilo como uma empresa claramente mas tem que ser porque ele tem que ter a rendimento daqui mas claramente que é um homem de trabalho a 100% e que acho que tem gosto muito da maneira como ele gera a canadaria às vezes não estou de acordo a 100% nem tem que estar mas isto é que eu penso aqui mas é uma pessoa penso para mim mas é uma pessoa claramente que a casa agrícola de Alvino de Fernando se é o que eu ouves é impactante a imagem do Antônio Ferreira à frente da canadaria acho que não há dúvidas para ninguém gostar de que a canadaria estava e as condições que a canadaria e como a gente pode ver nos ruídos que tu o metes lá as condições que tem e acho que neste momento a canadaria do Alvino de ser potência que ainda era a terceira não estou a ir a me interesse a ir para finalizar algum sonho que ainda não tenhas feito e que tenhas em ideia a fazer aí já deu uma corrida na fonte da rabeirinha num dia de hoje de maio praticamente com os melhores teus que a casa tinha agora resta-me fechar aqui na minha rua com os 4 melhores teus do Alvino dando dia 15 de outubro ok um dia será não nunca se sabe quando é que vai ser mas eu quero e tenho isso de ideia no futuro porque eu espero que haja mais futuro para mim que daqui nesta rua com os 4 de outubro do Alvino os melhores da temporada para fechar e apicar aqui portanto essa época é para fazer quando nascer mas é para fazer porque isso é um orgulho e é para fazer é para fazer é para fazer é para fazer ok pronto e finalizamos aqui essa pequena entrevista aqui ao Donato espero que tenham gostado resta-me desejar-te as melhores felicitades que consigas muitos mais troféus aqui para o teu museu e que corra tudo daqui para a frente com bastões boas touradas vamos fazer por isso que é o que nós queremos afinal cá vamos fazer por isso e que siga a nossa tradição ah sem dúvida nenhuma e acho que se a gente tiver a cabeça tem tudo para continuar não podemos andar a tiros depois que mais ou menos costuma dar costuma com signos todos os privados mas acho que isto é uma coisa que não vai morrer tanto depressa e estou convencido que a gente vai ter boas touradas para o ano há muitos touros que prometem e a gente vai há de se ver no dia 1 de maio nas fontinhas contos lá estarei se não houver nada por contrário exatamente e também é também fácil intenções de apontar para lá para a mulher já agora que está bem o inverno também é bom descansar o inverno é bom descansar e também tudo do setembro mas a gente temos aqui a falar a gente temos a falar que se são muito horas da noite e essa hora temos à espera do setembro entrar quem gosta entende quem não gosta não entende mas uma pessoa que morou que venceu em 32 corridas essa época agora até Chiano Voem eu não sou um destino mas pesado Ok Dó Dante obrigadinho por tudo até a agradecer e obrigadinho por convite espero que gostem a todos os aficionados até uma próxima oportunidade e até para um ano com bons estouros vamos ficar assim ok adeus a todos